bom dia pessoal tudo bem elas estão tomando sol troquei a água e hoje no café da manhã tem tomate depois eu vou ver que outras comidinhas que tem lá para me cozinhar daqui a pouco elas vão comer também mostrar o tomatinho ali direto da roça é isso aí até daqui a pouco eu volto com mais vídeos está lá em cima falta rastelar que trago ali água limpa sem bicho graças a deus nunca deu o dengue teve uma pequenininha que ela tava lá dentro e as outras estão ali falta mais uma grande eu não sei onde tá tá na casinha lá em cima a gente novidade aqui ó trouxe as pedras também esqueci de falar tava no meu jardim passei um cimento uma reforma e colocar aqui no recanto até daqui a pouco e quando eu tirei de casa lá foi danificados os cantinhos arrumei hoje eu vou colocar aí para enfeitar até o próximo vídeo se deus quiser